Ah, tá valendo! Boa tarde! Bem-vindo! Bem-vindo a vocês aqui. Obrigado pela audiência de vocês aí de estar assistindo a gente esses dias e dando certo e comprando nossas ofertas. É isso aí. O show de ofertas segue. Segue, sempre. Hoje, quinta-feira, a gente separou um grid monstro pra acelerar pesado. Hoje vai ser bastante coisa, hein? Muita variedade aí pra você escolher o seu carro e vir comprar. O Pedro falou assim, Thiago, eu tô com um compromisso aqui. Eu tô com a listinha monstro na mão e um compromisso. Compromisso da melhor avaliação no seminogo de São Paulo, é isso? Sem dúvida. Traga o seu carro. Que avaliação a gente pode dar um parecer pro telefone, mas é difícil. Venha com o seu carro, venha com o seu valor, a gente vai chegar o mais próximo ou fazer o teu preço. Aí sim. Vem pra cá. Quer fazer o teu preço? Manda um WhatsApp agora. Agora pro Pedro Altieri. Qual o número, Pedro? É 940759189. Tá conectado com a gente? Não tá ainda? Chegou agora? Mete o dedão, se inscreve no canal. Sabe por quê? Toda semana você vai ter esse nome aqui, ó. Forte. Toda semana um mix super especial do Pedro Altieri e da Ford Forte pra vocês. Fica conectado e nós vamos partir agora com o pé embaixo pro show de oferta. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá fazer o show de oferta. Nós temos aqui um Peugeot. Pedrão, fala pra mim, o que que você tem aí? É um 207, é um XR preto 2011. Peugeot 207, XR 2011. 2011, pra R$16,890. Pedrão, R$16,890 é muito preço, hein? Tá aí, ó. Agora vamos lá. Um Fiesta 2008. É um Fiesta 2008, ele na cor prata, metálico. Pra R$16,890. É isso, Pedrão? É um pratinha, tá ótimo o carro. Vamos lá, vamos seguir. Temos um outro Fiesta, um preto 2008, a R$17,890. Tá aí, tá no seu visual. Também, todos os carros vão ser entregues revisados e com garantia. Então pode comprar tranquilo. Vamos lá, Pedrão. Eu vou ter aqui um Peugeot 2010, a R$19,890. Peugeot 2010, esse, nós estamos falando de um sedã, é o Passione 1.4, pra R$19,890. Aqui um Citroën 2012. Ó, tá aí, C3 2012, direção elétrica, ar, direção, vidro, trava, alarme. A R$21,890. É barato demais. Vamos seguir, Pedro. Um Fiesta 2012 completo. Mais um Prata da Casa, tá aí, ó. R$25,890. É barato, hein? E aqui, um Fiatzinho. Nós estamos falando de um Fiat Palio Atractive 2013, pra R$27,890. R$27,890. Vamos lá, não para, Pedrão. É um Kia, um Kia completo, teto solar, roda de alumínio, farol de neblina, 2013. Kia Picanto. Um Picanto. R$29,890. É barato, hein, Pedro? Onix. Ó, tá aí. Onix, UGM, 2015. Chevrolet, líder absoluto. Campeão de venda. R$31,890. E aí, Pedro, o que mais? Aqui nós temos uma Nissan, uma Livina 2013, R$33,890. R$33,890. Uma Livina muito, muito, muito barato, completa. Essa é aquela versão, ó, a X-Gear vai trazer aqui o contorno das caixas de roda, completa, couro automática e tudo mais. Um Renault, um Renault Sandero. R$33,890. R$33,890, o carro é novo. Tá aí, ó. Tá no visual. Esse é o Stepway. Agora aqui, Pedro. Vamos no detalhe. Um Honda Civic 2011 por R$40,890. Ó, vamos no detalhe. Olha isso, a galera pede esse carro. Vem comigo. Vem comigo, me acompanha. Guardamos aqui, ó. Esta maravilha pro final. Olha que coisa linda. Rodas de liga leve, repetidores de seta no retrovisor. Ó. Ó, sem detalhes. Sem detalhes. A versão LXL é uma maravilha. O que você vai me falar aqui, Pedro? Eu vou falar pra vocês, venham pra cá comprar. Se é o carro que você gostou, você vai levar. Traga o seu carro pra avaliação, fica muito mais fácil da gente chegar no teu preço. Avenida Doutor Gastão Vidigal. R$165,00 em frente ao portão 2 do Seasa. Ford e Ford. O melhor negócio de Ford. Vem comprar comigo, tá na Ford e Ford. Pedro Altieri, vem pra cá. Vem pro Guia 1, porque aqui você compra mais, por menos, sempre. Vem. Vem pra cá.